A praça abandonada gera reclamação de moradores na Vila Tamandaré. O Jornal da Clube esteve no local em julho, três meses se passaram e nada ainda foi feito. A Raquel Ribeiro está ao vivo lá nessa praça que parece que foi esquecida pelo poder público. É isso, Raquel? Boa noite pra você. Olá, Pusse. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Parece sim a Praça José Rodrigues da Silva. Nós viemos aqui em julho, como você disse, fizeram algumas limpezas, mas ainda muito problema pra ser mostrada. A calçada está deteriorada. Eles vieram aqui e até fizeram uma pequena limpeza, mas os moradores disseram que ficou a poda pra trás pra poder buscar. Algumas árvores também estão comprometidas. Adilson, boa noite. Nós conversamos então há três meses o que foi feito aqui no local e o que ainda precisa ser feito. Boa noite, Raquel. Boa noite, Pusse. Olha, realmente, fizeram uma pequena limpeza, tiraram as folhas, mas ainda estão precisando ainda fazer a poda das árvores, trocar as 20 lâmpadas que estão queimadas. E tem algumas árvores que estão secas, com sério e eminente risco de acidente para pedestres e moradores que fazem da área um seu momento de lazer. As árvores estão prejudicadas, como você disse, fica um pouco de escuridão também no local à noite. Dá medo aí para os moradores que passam por aqui? Com certeza. Nós não temos nenhuma segurança de vir frequentar o lugar devido a essas árvores e a queima das lâmpadas. Eles vieram aqui, mas agora vocês pedem que eles voltem para terminar totalmente o serviço? Ah, sim, exatamente. Fizeram a limpeza de algumas folhas, mas tem muito entulho que eles não tiraram, deixaram os entulhos aqui. Tá bom, Adilson. Muito obrigada pela sua participação. Olha, Pulse, e em nota, a Coordenadoria de Limpeza Urbana informou que já realizou a limpeza da praça e agora vai programar para fazer a poda dessas árvores. Já a Secretaria de Infraestrutura informou que já vistoriou os postes para fazer a reposição dessas lâmpadas e que vai então programar uma data para fazer o reparo em toda a praça. Tomara que seja feita. É com você. Isso aí. Vamos acompanhar para ver então a finalização de todos esses reparos na Praça José Rodrigues da Silva, como falou aí o Adilson, morador da Vila Tamandaré. Obrigado pela sua participação, Raquel.